Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas que absurdo! O que é isso? Isso é um cúmulo! O que você disse? Você não viu? Eles se enfiam naquela sala e com certeza trancam a porta. O Santoro dizendo que vai casar e ela, ela nem tá divorciada. Gardena, não vai pensar coisa errada. Ah, não? Não! Então, me explica, me explica porque eu não entendo nada. É que nem tudo tem a ver com romance. As pessoas também pensam em outras coisas. Claro. Como você é grande executiva que só pensa em coisas importantes. Anda, me explica o que estão fazendo Eduardo e a senhorita Fernanda trancados a quatro chaves. Toma cuidado com essa boca, porque você não imagina o problema que você causaria se soubessem quem é ele. E será que ela não reconheceu Eduardo? Não sei o que fizeram com você, Flor. Você ficou igualzinha a toda essa laia. Mas entenda uma coisa. Se eu não disse nada, é porque eu sou uma ótima pessoa. Mas já tô me arrependendo. E a qualquer momento eu conto pra todo mundo que o milionário, o grande senhor Franco Santoro, não é ninguém mais que aquele fedelho do Eduardo Juarez, o filho da dona Soledade.